Super comparativo entre dois smartwatches muito interessantes, o Lenfo TF10 Pro e o Colme M42. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica comigo até o final desse vídeo que vai ter muita informação importante. Eu sou o Leo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, vamos iniciar aqui com o Colme M42, um smartwatch que eu gosto bastante, já falei diversas vezes aqui no canal. E ele tem uma construção aqui toda em plástico, porém é um plástico de excelente qualidade, tá? Não quer dizer que é plástico, que é má qualidade, isso aqui é mais para dar leveza para o smartwatch, né? Aqui pessoal, pulseira de 22mm, símbolo da Colme aqui, dois botões, um botão aqui funcional, o de cima é um botão coroa que vai interagir com o sistema. E esse daqui é o sistema de tela sempre aceso, analógico, ele possui o digital e o analógico. Aqui a gente tem essa tela incrível, o botão coroa interage com o sistema, você pode trocar as hotfaces e também interagir com os menus, né? Da esquerda para a direita a gente entra no menu, ó, botão coroa interage, tá? Dois cliques aqui, ó, a gente troca o estilo, ó. Dois cliques e ele vai trocar, tá? Sistema bem fluido, ó. Para o smartwatch, nesse valor, muito interessante, eu gosto bastante desse modelo. O brilho aqui está quase no mínimo, tá pessoal? Vamos voltar aqui, ó, da direita para a esquerda. Então a gente tem os atalhos rápidos, todos com bastante informação, ó. Bastante informação, player de música, você pode acrescentar e remover mais algum atalho aqui, tá? Ó, player de música, o clima, monitoramento do sono, batimentos cardíacos e o registro diário é esse que está aqui no momento, tá? De baixo para cima, atalho de mensagens, de cima para baixo tem um atalho aqui bem completo, ó. Modo economia de bateria, o brilho na tela que está quase no mínimo, configurações para encontrar o telefone, informações do dispositivo, uma lanterna, configurações de ligação e o modo noturno. Marca a bateria e também a hora, tá? E também marca se estiver conectado. Aqui nas configurações, então, temos estilos de menu, são quatro, tela, tempo de iluminação, ó, vamos começar aqui do início, né? Mudar mostrador, o brilho, tempo de iluminação, tempo de tela aceso e o sistema de tela sempre aceso, digital e analógico e você pode desligar também. Voltando, modo economia de bateria, intensidade da vibração, tem três níveis, tá? Idioma, código e code para baixar o aplicativo, configurações de data e hora e sistema, que é nada mais que desligar, reiniciar e restaurar de fábrica, né? Voltando aqui para a tela inicial, o botão de baixo, a gente entra no modo esportivo, o de cima volta, botão coroa, como eu já mencionei, interage aqui com o sistema, bem legal, tá? Muitas watch faces aqui e muitas também no aplicativo. Nessa parte, galera, ó, a gente tem discar para fazer ligação, contatos frequentes e histórico de chamadas, assistente de voz, dados diários, né? Os modos esportivos, registro de treino, frequência cardíaca, monitoramento do sono, oxigenação do sangue, pressão, as notificações, o clima, ciclo fisiológico das mulheres, player de música, um exercício respiratório, que é aquele exercício para relaxamento, cronômetro, temporizador, alarme, configurações de data e hora para encontrar o telefone e uma calculadora, tá? Aqui nessa parte é só isso, ó. E também volta aqui por último as configurações que eu já mostrei. Bom, pessoal, vamos analisar aqui a construção, tá? E ele tem uma construção toda em plástico, mas que até parece ser de metal, né? De boa qualidade. Tem algumas partes que você até fica pensando, será que é metal, que nem aqui, tá? Mas é de boa qualidade. Ele parece bastante com o Come M42, porém ele é um modelo mais robusto. Dá para perceber que ele é um pouco maior, um pouco mais robusto. Mas ele lembra o Come M42, tá? Ó, a parte de trás aqui em plástico, pulseiras de 22 milímetros de excelente qualidade. Aqui, onde a gente coloca o cabo de carregamento, tem dois botões funcionais, fecho aqui de metal e a pulseira me surpreendeu, porque é muito boa, tá, pessoal? Ele tem esse arco aqui que não é de movimentar, tá, pessoal? Ó, parafusos aqui não são fakes, então dá um ar de produto de mais qualidade, né? Aqueles parafusos fake é muito feio, né? Vamos tirar aqui a película, que vem de proteção. É o botão de baixo que liga, tá? Bom, pessoal, estamos aqui na tela inicial e já vem com esse tema aqui do Capitão América. Esse é o sistema de tela sempre aceso dele, o analógico. Então, o botão de baixo, você acende a tela e apaga. E o de cima, você acende a tela e vai para o menu, né? E também troca aqui os estilos de menu também, tá? Dando dois cliques, a gente troca os estilos de menu. O Smartwatch aí é bem bonito, tá, pessoal? O botão de cima, ó, interage com o sistema. Então, a gente consegue trocar as hotfaces. Olha que bacana. Então, você tem a opção aqui de trocar as hotfaces. E também, você pode interagir com o sistema aqui nos menus, com o botão de cima, tá, pessoal? Bem bacana. Ó, vamos deixar aqui no tema principal, tá? Da esquerda para a direita, a gente vai nos atalhos, ó. Registro diário, não tem mais informação. Fazer ligação. Player de música. Monitoramento do sono. Batimentos cardíacos. Vamos ver se ele vai bater, vai medir fora do pulso. Pelo visto, aqui ele não vai medir fora do pulso, tá? Olha, ele não vai fazer a leitura fora do pulso. Aqui o clima e a gente volta para a tela inicial. Para o outro lado, é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, você vai até chegar na tela inicial. De baixo para cima, a gente tem esse atalho. E de cima para baixo, as notificações. Aqui, pessoal, a gente tem, ó, parte de vibração. Aqui é para manter a tela totalmente acesa por cinco minutos. Alarmes, você pode adicionar por aqui. Opa! O brilho. Então, você pode, ó. Ele está no brilho praticamente no mínimo, tá? Então, aqui a gente tem o brilho. QR Code para baixar o aplicativo. Configurações. E o modo noturno, tá? Vamos entrar nas configurações. Ó, já começa ali com o QR Code. Aqui a gente tem algumas configurações de display. Vamos ver se tem a linguagem, né? Vamos colocar em português aqui para ficar mais fácil. Então, aqui, ó. Aqui o modo cabeceira. Esse de baixo aqui, ó. Mostrador do relógio. Definições. Aqui são os atalhos, tá? Ajuste de brilho. E aqui, definições avançadas. Aqui a gente tem o tempo de tela acesa, né? E o tempo de sempre ativa. Que é aquela função que eu falei para você. Que você coloca, ó. Você pode programar para ficar até 20 minutos. Nesse tempo de sempre ativa, tá? Não é o sistema de tela sempre aceso. É um outro sistema que vai ficar com a Outface principal sempre ativa, tá? Ó, vamos aqui, ó. Definições de som. Então, você pode colocar aqui. Definir o volume do toque. Modo silencioso. E tem as informações aqui também explicando tudo certinho, tá, pessoal? Voltando aqui. A gente tem aqui, ó. Modo não perturbe. Aqui. Menu do sistema. Então, toque para desligar. Reiniciar. E restaurar de fábrica, né? Aqui a gente tem a parte de idioma. Definições de vibração. São três níveis. Tá? E aqui para acender a tela com o movimento do pulso. Os estilos de menu. Que eu já mostrei. Formato de data e hora. Informações do dispositivo, tá? Parte de configurações é isso daqui. Na realidade, é um menu lista meio circular, né? Bem bacana. Vamos ver se ele tem um início ou se ele vai ficar naquele loop infinito. Bom, ele não tem um início. Então, a gente vai buscar um início aqui, ó. Vamos começar por frequência cardíaca. Oxigenação do sangue. Monitoramento do sono. Eu já mostrei naquele atalho rápido. Os dados diários, né? Que é o registro de atividades diárias. Música. Clima. Cronômetro. Um alarme, né? Tem calculadora e tem calendário. Ó. Calculadora. Aqui a gente tem mensagens. Uma lanterna. Que vai acender a tela aqui. Tirar uma foto remotamente. O bluetooth. Que é pra função de ligação. Encontrar o dispositivo. As definições. Que é as configurações. E aqui, um joguinho de avião. Vamos sair aqui. Eu pensei que era modo avião. Mas é um joguinho de avião. Glicose no sangue. Tá? Medições que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá, pessoal? Isso aqui não é. Não vai te... Se você tem um problema. Diabete. Você não vai usar um smartwatch de 80 reais. Pra medir a glicose no seu sangue, né, pessoal? Não faça uma loucura dessa. Assistente de voz. Pressão arterial. Aqui pra discar. Contatos, né? Você pode adicionar. Registro de chamada. E os exercícios, tá? Ele tem, galera. Se eu não me engano. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem a medição exata. Não vou utilizar natação também. Mas ele tem bastante modos esportivos aqui. Registro de exercícios. Eu vou colocar aí na tela também a quantidade certa, tá? Registro de exercícios. Registro de exercícios. Opa, voltando. Aqui, registro de exercícios. Né? Vai mostrar sua última atividade, tá, pessoal? E a gente volta aqui para os batimentos cardíacos. Então, assim, bem completo em funções. Bastante funções. E bem interessante, tá, pessoal? O smartwatch aí, bem robusto. Tá bem barato o preço dele. Para o que me aparenta aqui, né, pessoal? Uma boa qualidade, um sistema legal. E vamos ver aí como é uma marca nova que a gente está trazendo para o canal. Só o tempo dirá, né, pessoal? Mas a princípio eu achei muito interessante, tá? Então, é isso, pessoal. Dois modelos top que, frequentemente, vocês encontram por menos de 100 reais. O modelo da Lenfo é um pouco mais barato na maioria das vezes, mas os preços aí estão bem próximos, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fui! Fui!